Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática É só você que está chegando agora Seja bem-vindo aí ao canal O canal que é um canal informativo né Sempre trazendo informações na Numismática O canal tem mais coisa para estar apresentando aí Mas por enquanto estou só nas moedas mesmo Tem as cédulas para mim estar apresentando As cédulas, tem alguns vídeos antigos de cédula né Mas no momento estou Passando informações apenas Aqui das moedas Moedas antigas, moedas circulantes né Que são as moedas atuais E eu quero estar compartilhando hoje com vocês Essa moedinha aqui antiga Aí de cem réis Como vocês podem ver aqui A moedinha já Tem alguns anos Né Já tem aí Um dois anos aí né E eu quero estar compartilhando com vocês Informações Informaçãozinha básica mesmo Sobre essa moedinha E o valor né E Essa moeda de cem réis Interessante que essas moedas pessoal Elas tinham Elas são bem grotescas né Tem alguns defeitos mas O povo não leva em conta né A data está aqui 1871 Né Que é essa moeda E O nome que império do Brasil Aqui está um sinal de Trincado Uma coisa assim Mas como eu falei O povo não Não agrega os valores Nessas moedas antigas E no catálogo né Aqui tem outro sinal aqui ó Bem grotesco mesmo aí ó Por cima do 1 e o 0 aqui ó Um sinal aí de Defeito aí né Cunhagem Fosse hoje Nas moedas de hoje Circulante já Agregaria aí Algum valor devido a esses defeitos né E são moedas pessoal que É uma pena que Não agrega tanto valor né Que eu creio que seria Tem que ser uma moeda com Um valor um pouco mais alto Essa aqui é uma outra né Essa aqui já é outra também De 100 100 reais Essas moedas pessoal São É Fundo liso Essa aqui já é de 1883 Essa aqui também Ela tem um defeito aqui ó Aqui Próxima aqui a data de Da cunhagem dela Aqui ó Um trincado Vocês podem ver um trincado aí né Mas O povo não leva em conta isso aí Então É Se já não agrega valor Hoje né Se Nessas moedas antigas Aqui Essa também é São todas duas De 100 reais Do fundo liso Vocês podem ver aqui ó Olha o defeito aqui também Nessa aqui ó Mostrando novamente o defeito Numa E o defeito nessa outra aqui ó De Dessa outra data aqui É Vamos aqui pra As informações de catálogo né Império né Dom Pedro II Vocês podem ver aí 100 réis É Fundo liso né É a moedação de cubro nico 100 gramas E 27 milímetros de diâmetro Eu vou mostrar aqui A outra aqui Que eu tenho em mão né Como vocês podem ver É Fundo liso Igual essa que tá aqui do Aqui em catálogo O brasão aqui do Império né Como vocês podem ver Império do Brasil Aqui tá a data Confirindo a data Até a data 1900 e 1871 Que é essa que tá aqui pessoal Elas foram apunhadas De 4 milhões né De unidade 1971 O valor dela pessoal É baixo Isso que eu não concordo né Devia Muita gente acha Que moedas são antigas Tem muito valor Essas coisas assim E não Depende do De alguma anomalia Que elas tiver né Essa minha aqui Do MBC Como tá essa minha aqui Ela tá 20 reais Elas tem valor Elas mais novas Eu souber Bairi a 170 reais Caso você tiver Uma FC Que é quase que Impossível Você encontrar Uma moeda dessa FC O valor dela É um pouco mais alto Aí já Já muda né Essa aqui é de 1885 Como vocês viram lá Aquela É 500 reais Eu não falei mais Da DVI né Vou mostrar o valor Dessa de 1885 30 reais Soberba 350 E 740 reais Ela FC Pra vocês Verem pessoal Ela tem valor Apenas Ela nova Por que Você não vai encontrar Moeda dessa nova É Acho que um pouco Quase que impossível Encontrar Mas Pode ser Sei lá Pode ser que encontra Mas É Mas é isso aí pessoal É Tá aí as informações aí Minhas poucas informações Pra vocês Verem aí Aqui Novamente O trincado Que não agrega valor Na Pra nós né Hoje Em dia Nos catálogos de hoje Mas tá aí Se fosse Uma moeda de hoje Circulante de hoje Com certeza Esse tipo de defeito Já agregaria Um valorzinho né Mas como não é Ela não agrega Esse valor Beleza pessoal Então pessoal Agradeço a todos vocês aí Por mais Acompanhar a gente aí Até o final E Que Deus abençoe A todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser